Walter a 120 por hora, treinando em dois períodos todos os dias. É nóis, mais um dia de treino, puxado, a tarde tem mais, é nóis, tamo junto. E revelou na semana passada como vem se alimentando. Tô comendo arroz legal, salada que eu não comia, tô comendo omelete todo dia. E depois mostrou as compras nas redes sociais. Alguma coisa vai acontecer, velho, diferente. Não é possível não. Aí, tô muito light, meu. Os companheiros sabem que a entrada de Walter no time é questão de tempo. O Walter é um jogador de qualidade, dispensa comentários, tecnicamente é um jogador diferente, que vai nos ajudar bastante. Então, acredito que a gente possa explorar bem essas qualidades dele pra que ele possa nos ajudar nessa parte onde ele é muito eficaz. Você já passou por uma fase dessa, comendo só verdura e omelete? Foi eu que disse. Não, não. Eu nunca passei, não. Mas nós estamos vendo o esforço que ele tá fazendo, né? E tem o respaldo de todo o grupo, né? E eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante nesse jogo contra Vitória. E o que o torcedor pensa, vendo de perto a recuperação do jogador? O Walter, ele não pode ficar fora do time, mano. É um jogador que, ele não é corredor, mas é matador. Muito bom jogador, porque o Walter, ele nunca foi um cara, assim, magro. Ele, o biotipo dele é mais gordinho mesmo. E ele joga bem e merece estar no time. Aí ele foi contratado pra ser titular, né? Isso aí tudo depende é dele, né? Depende dele, depende dos diretores do Atlético. Futebol eu tenho pra jogar no Atlético. E muito. Se todos querem Walter, alguns não querem Diego Rosa. Mas a faixa colocada no Ascioli antes do treinamento foi rapidamente retirada.